RENOVA-ME, SENHOR JESUS Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos Bom, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar aqui pra vocês aqui Algumas coisas interessantes sobre o integrante da banda Oficina G3 O baixista Ducatambasco, que participou recentemente do show da posse do presidente Lula O que vocês acham disso que eu vou mostrar pra vocês? Gostaria que você deixasse aí a sua opinião nos cards E eu, no final, vou ler um comunicado do Oficina G3 sobre esse assunto Algumas coisas, meus amados Eu vou ter que dar uma cortada no som Senão eu vou ter o direito autoral Beleza? Mas espero que vocês gostem desse vídeo Deixa a sua opinião aí, é muito importante Tá bom? Fiquem com Deus, valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu entendo a posição dele, porém, a gente só tem que tomar cuidado porque eu não sou do Oficina G3 Eu não faço parte do Oficina G3 e eu não respondo pelo Oficina G3 Eles são meus amigos e isso não impede do que cada um pensa Porém, eu não tenho voz de comando no Oficina G3 há 20 anos Eu saí da banda há 20 anos Eu fiz uma turnê há um mês e meio atrás para comemorar um álbum que eu gravei há 20 anos atrás Apenas isso E essa foto foi colocada desse evento como se eu fizesse parte A minha imagem está lá Quando você coloca alguém numa imagem, você está fazendo parte daquilo Então eu quero só deixar claro que eu não faço parte do G3 Por isso eu não posso me manifestar em relação a isso Conheço todos os G3 e acredito que a liderança, que a posição do G3, quem fala por eles Vai se manifestar e falar alguma coisa, independente do que você queira ouvir Ok? Agora eu estou aqui apenas para dizer sobre mim Eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira, eu tenho um posicionamento Eu ministro, eu toco, eu canto E eu não quero que a minha imagem esteja vinculada a algo que não é verdadeiro E eu sei que não foi de propósito Por isso eu estou deixando bem claro aqui ao Pastor Anderson Essa foto não condiz com Oficina G3 Ok? Oficina G3, OPG, não faz parte dele Então eu não tenho voz ativa para dar nenhuma opinião Tá bom gente? Deus abençoe vocês Um beijo no coração Se você quiser saber mais sobre a minha vida É só acompanhar meu Instagram aqui Tem bastante coisa Bom pessoal, agora eu quero ler aqui o comunicado da banda Oficina G3 O que que eles falam referente ao integrante da banda deles, né? O Duca Tambasco Ter participado aí do show do presidente Lula, né? Vamos lá Pessoal, depois de toda a polêmica que surgiu nos últimos dias E depois de todas as horas de conversas, aconselhamentos e orações Achamos por bem nos manifestarmos A Banda Oficina G3 é um ministério de mais de 30 anos de existência Formado atualmente por Juninha Fran, Juninha Carlos e Duca Tambasco Ao longo dessa jornada, diversas pessoas passaram pela banda Sejam músicos, técnicos e demais profissionais do meio musical Contudo, jamais em nossa história misturamos política Ou qualquer coisa que tenha um viés político ao nosso ministério Sendo assim, o posicionamento político de qualquer um dos membros Não representa o posicionamento da banda E repetimos, não tem e jamais terá cunho político Pois essa instituição prega apenas a mensagem de Jesus descrita na palavra Pois é, mas se continuar assim, vão ficar queimados Esse que é o problema Os 30 anos dele vão ser jogados no ralo Já começa por aí, né? Em nosso ministério falamos única e exclusivamente do amor de Deus Da mensagem da salvação através de Jesus e da sua consolação do Espírito Santo Essa sempre foi e sempre será a nossa única mensagem Aqueles que nos acompanham durante toda a nossa história sabem disso Contudo, a oficina G3 é formada por indivíduos Que possuem pensamentos, posicionamentos e opiniões políticas Que não são e jamais serão objeto de expressão de nossa mensagem como banda Finalizando, precisamos cuidar para que a polarização, linchamentos virtuais E a cultura do cancelamento Que atingiram níveis insuportáveis em nossa nação Não destrua relacionamentos, famílias e instituições Esperamos que essa nota encerre de uma vez por todas Essa discussão Pois não nos manifestaremos novamente Sobre esse assunto publicamente Mas precisam no devido processo legal Ou seja, eles estão querendo botar na justiça Né? Resumindo No amor de Jesus, oficina G3 É pessoal, eu particularmente Eu particularmente Penso da seguinte maneira, com todo respeito Se a banda, todos os três Pensam da mesma forma politicamente Então não tem essa que a banda não pensa igual um dos integrantes Não existe isso Deu a entender, então, que os três Pensam da mesma coisa Que os três são petistas É o que dá a entender Não estou falando que eles são petistas É o que deu a entender Está me entendendo? E outra coisa É claro É claro Que É Uma Uma Um erro Não vai justificar o outro Entendeu? Eu acho que a tua posição política Você tem que guardar pra você Porque se você é um artista Você tem um público Então você tem que respeitar o teu público Porque no seu público Tem petistas Tem Bolsonaristas E aí? Aí você vai Agradar os dois? Então guarda a tua posição política pra você E agrada teu público Valeu? Então espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Valeu? Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus